Empresário de meia argentino garante que o Palmeiras tem a intenção de contratá-lo pra metade do ano no vídeo de hoje do canal do Nicola. Todos os detalhes dessa história. Bora te falar também sobre o São Paulo e o papo de que o Tricolor toparia se vender para um grupo de investimento internacional desde que a proposta beirasse um bilhão e meio de reais. Formação importante no Corinthians, a esposa e as filhas de William não querem permanecer no Brasil. Como é que os dirigentes alvinegros entendem essa situação? Para completar o negócio mais quente entre Flamengo e Arturo Vidal, as últimas do mercado, atualizações sobre os jogos dessa terça-feira na Copa do Brasil e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, jornalista esportivo desde 2000, com passagens por ESPN, Diário de São Paulo, Rádio Bandeirantes. Nesse momento, além desse canal no YouTube, tem um blog no Yahoo e sou colunista do Super Esportes e minha missão aqui é deixar você super bem informado sobre as coisas do futebol. Para não perder tempo, contar que todo esse conteúdo tem um oferecimento de um X-Bet, casa de apostas esportivas, que prepara sempre as melhores cotações para vocês. Nessa quarta-feira tem Flamengo e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, além de nove jogos da Copa do Brasil. Atlético Mineiro e Brasiliense, Fortaleza e Vitória, Goiás e Red Bull, Tocantinópolis e Atlético Paranaense, Curitiba e Santos, Juventude e São Paulo, Ceilândia e Botafogo. Também se verso o Ceará, além de Portuguesa, do Rio de Janeiro e Corinthians, partida disputada em Londrina, cotações bem legais. Vitória da Portuguesa paga R$8,40 para cada real apostado. Já o empate paga R$4,20 e a vitória da Corintiana paga R$1,41. Queria chamar atenção para essa opção de ambas as equipes marcando, que paga R$2,75. Vale lembrar que o Corinthians vai entrar com um time muito, mas muito reserva, repleto de jovens. Pode pintar aí uma boa opção para você apostar. Para não perder essa oportunidade é bem simples, pega o link que eu vou deixar no comentário fixo, faz seu cadastro na 1xbet e use o cupom NICOLA para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é do Palmeiras. Marcos Rocha renovou nas últimas horas seu contrato com o Verdão. O vínculo que terminaria em dezembro desse ano foi estendido até dezembro de 2023, salários mantidos. Marcos Rocha tem sido super importante nos últimos meses. Titular absoluto do time de Abel Ferreira, cara que desde que chegou ao Verdão já faturou 8 títulos, currículo bem grande. Bora falar que o Brasil vai enfrentar a Coreia e o Japão em amistosos na metade do ano e nessa mesma janela deve enfrentar a Argentina na Austrália. Esse confronto está marcado para 11 de junho e as autoridades ligadas ao futebol lá na Austrália já garantem a realização da partida. Bora contar que o Bahia jogou nessa terça-feira pela Copa do Brasil e só empatou com o Azuris, time do lateral esquerdo do Marcelo do Real Madrid. O jogo aconteceu na Fonte Nova, o Bahia teve as melhores oportunidades de gol, mas não conseguiu transformar essa supremacia em bola na rede. Partida de volta que não deve acontecer em Pato Branco, somente no próximo mês em Cascavel ou na cidade de Chapecó. Bora falar que há um boato grande em Salvador de que Caleb, volante meio campista que pertence ao Atlético Mineiro, pode pintar como reforço do Bahia para a metade do ano. E quem estaria fazendo esse movimento de transferência é o André Cury, empresário com ótima relação com a atual diretoria do Galo, apesar das dívidas e responsável pela carreira do Caleb. Para fechar o giro de notícias, conta que o Fluminense venceu o Vila Nova, ufa, que sufoco com um gol no final, virada por 3x2 também em jogo da Copa do Brasil, partida disputada no Maracanã. Vila chegou a abrir 2x0. O Fluminense começou a reagir depois das mudanças, Paulo Henrique Ganso de pênalti. Cano e Fred no finalzinho marcaram os gols da vitória do Flú, Abel bastante vaiado. E o Fred com esse gol chegou a 37 na Copa do Brasil, se tornando o maior artilheiro do torneio, ultrapassando o Romário. Também nessa terça-feira pela Copa do Brasil, o América enfiou 3x0 no CSA em Maceió. E o que mais chama atenção é o ótimo início de Wagner Mancini à frente do Coelho. Ele estreou justamente contra o Atlético Mineiro em jogo da Libertadores da América, depois de um tropeço, uma derrota em casa na estreia da Libertadores. E o Coelho empatou com o Atlético, tendo sido prejudicado pela arbitragem. O resultado mais justo era de vitória do América. Nas duas partidas seguintes, vitórias folgadas. 4x1 contra o Juventude no final de semana, jogo do Campeonato Brasileiro. E 3x0 contra o CSA na condição de visitante. Nessa terça-feira, o América encaminha sua passagem à próxima fase da Copa do Brasil. E Wagner Mancini começa com um pé direito no Coelho, clube com o qual ele já fez excelente trabalho. Foi quando ele decidiu trocar o América para treinar o Corinthians, algo que rendeu muitas cornetadas do torcedor americano. Se o América venceu na condição de visitante, o Cruzeiro não deu a mesma sorte e voltou para Belo Horizonte com derrota por 2x1 para o Remo, também em jogo da Copa do Brasil. O Cruzeiro teve a oportunidade de abrir o placar em cobrança de pênalti, mas o João Paulo desperdiçou ainda assim com o gol do Rodolfo. O Cruzeiro saiu na frente, tomou a virada com dois gols ilegais. Não há árbitro de vídeo na terceira fase da Copa do Brasil. Primeiro gol do Remo foi marcado pelo William Oliveira contra. Ele sofre uma falta, a arbitragem não vê. Já o segundo gol do Remo, que garantiu os três pontos, foi marcado pelo Felipe Daniel e havia impedimento duplo no lance. Torcedores e dirigentes do Cruzeiro bastante revoltados com a arbitragem. Cruzeiro que volta a campo no sábado para enfrentar o Tombense e Muriahé só volta a atuar contra o Remo, precisando vencer por dois gols de diferença dentro de casa em 11 de maio. E é possível que esse jogo não aconteça no Mineirão, que vai receber um show de rock. Essa partida deve ser deslocada para o Independência. Quero falar agora sobre Mano Menezes, novo técnico do Internacional. O anúncio aconteceu na noite dessa terça-feira. Negociação que começou ao longo do fim de semana, nessa terça. O Inter fez uma primeira proposta, que foi considerada baixa. O Mano Menezes mandou uma contra-proposta. Os dirigentes do Colorado aceitaram e o contrato está fechado até dezembro. Já começa a trabalhar na manhã dessa quarta-feira, tentando fazer com que o Inter retome sua melhor condição. O Inter, que já foi eliminado da Copa do Brasil, que fez papelão no Campeonato Gaúcho e que, apesar da vitória contra o Fortaleza, havia deixado uma péssima impressão nos Jogos da Sul-Americana e também na abertura do Brasileirão. A curiosidade é que o Mano ganhou destaque nacional trabalhando no Grêmio, mas já havia passado pela base do Inter. E há quem garanta, pessoas próximas ao Mano, que na infância ele era colorado fanático. Quero falar agora sobre Arturo, Vidal e Flamengo. As conversas entre as partes seguem esquentando. O Flamengo já fez uma proposta oficial ao chileno, cujo contrato com a Inter de Milão se encerra em junho. O Flamengo quer contratá-lo a partir de julho, livre no mercado, sem precisar adquirir os direitos econômicos. A oferta que o Flamengo fez gira na casa de R$ 1,5 milhão por mês, contrato até dezembro de 2023. Vale a lembrança de que com a camisa da Inter de Milão, ele fatura cerca de 500 mil euros por mês, R$ 2,5 milhões. Então, o Vidal precisaria abrir mão de R$ 1 milhão para se mudar para o futebol brasileiro. Apesar da diferença financeira, o Vidal já havia demonstrado a intenção de trabalhar no futebol da América do Sul, mais especificamente no Flamengo, e existe otimismo grande entre os dirigentes do rubro negro. Ninguém vai admitir isso de forma pública, porque sabe que certamente o anúncio de um acordo atrapalhará a reta final do Vidal com a camisa da Inter. E a Inter tem disputado bastante coisas, coisas muito importantes. Nessa terça, por exemplo, enfiou 3 a 0 no Milan e passou para a final da Copa Itália. A Inter, que ainda briga com o Milan pelo título do campeonato italiano, o Milan tem vantagem de dois pontos, mas a Inter tem um jogo a menos. Hora de falar com o Corinthians, com notícia importante. O jornalista Flávio Ortega, da ESPN, contou que o Willian pode deixar o timão. Tudo por causa da esposa e das duas filhas muito preocupadas com a série de ameaças que o Willian e outros atletas do Corinthians receberam de torcedores recentemente. De acordo com a apuração, a esposa do Willian tem evitado a todo custo sair de casa e as filhas relutam até em ir para a escola, com medo de qualquer represália. Já o Willian também mudou sua rotina. Ele costumava ir ao centro de treinamento do Corinthians dirigindo o próprio carro. Agora ele contratou um segurança, que é o responsável por levar o carro e também trazer. Importante, antes de gravar esse vídeo, conversei com o dirigente do Corinthians, alguém da minha confiança. Ele admitiu que essa situação incomodou demais aos familiares do Willian, mas o meio atacante quer continuar no Corinthians. Ele acha que isso é contornável. E os dirigentes alvinegros têm dado todo o suporte. Está nesse momento completamente descartada a possibilidade de uma rescisão do contrato. O que está todo mundo trabalhando é para que a esposa e as filhas do Willian possam voltar a ter normalidade e tranquilidade no seu dia a dia. E esses vândalos travestidos de torcedores que ficam ameaçando jogadores precisam de punição. Pesada. Bora falar agora sobre o São Paulo e essa história de que o Tricolor aceitaria ser vendido para um grupo de investimentos desde que a proposta girasse na casa de R$ 1,5 bilhão. Informação divulgada pelo jornalista Cosme Rimoli. Fui atrás da história para tentar entender o que há de verdade em tudo isso. O Cosme afirma que esse valor de R$ 1,5 bilhão já foi repassado a membros do Conselho Deliberativo depois de um levantamento feito por uma consultoria. O São Paulo hoje tem dívidas na casa dos R$ 700 milhões e segundo o Cosme entende que R$ 1,5 bilhão seriam suficientes para que o negócio fosse fechado. Foi atrás dessa história e as informações que eu vou trazer aqui sem desmerecer as informações do Cosme vão por outro caminho. Hoje, todo mundo que tem poder no São Paulo é radicalmente contrário à ideia de o Tricolor se tornar uma sociedade anônima do futebol. Júlio Casares, presidente. Outem, Ares de Abril, presidente do Conselho Deliberativo. 95% dos membros do Conselho Deliberativo do São Paulo todos contrários à transformação do clube. Eles entendem que é possível devolver o São Paulo ao rumo dos títulos sem que o clube precise ser vendido. Por trás disso, especialmente nos casos dos conselheiros deliberativos há uma preocupação muito grande de perder o status, de perder o poder. Porque a partir do momento em que o clube é vendido o Conselho Deliberativo passa a ser um órgão figurativo sem nenhuma possibilidade de almejar qualquer coisa. A farra das carteirinhas, os ingressos fáceis, tudo isso também deixa de existir. Ah, Nicola, mas por que então o São Paulo montou uma comissão para estudar SAF? Verdade. Montou uma comissão e eu mesmo contei para vocês que a cada 15 dias existem encontros para que sejam debatidos vários pontos jurídicos, de marketing, financeiros, tributários. Enfim, esse comitê foi montado e vai trazer respostas, um resumo, um balanço sobre tudo que foi avaliado daqui a um ano ou durante o período de um ano. A intenção ou a tendência é que todo esse projeto esteja nas mãos do Conselho Deliberativo é em novembro desse ano. Os trabalhos começaram em novembro do ano passado. Se alguém tem pressa para vender, o clube certamente não estabelece um prazo de um ano para qualquer tipo de estudo. Depois ainda precisaria haver a aprovação do Conselho Deliberativo, dos sócios e a busca por parceiros. Tricolor também não tem hoje nenhum parceiro disposto a investir tanto dinheiro. Então a informação que eu tenho é de que o São Paulo nem cogita, pelo menos nos dois ou três próximos anos, se transformar numa sociedade anônima do futebol. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Palmeiras e repercutir uma informação que vem da Argentina e dá conta de que o Verdão quer contratar Facundo Farias, meio atacante de só 19 anos de idade, apontado como uma das maiores promessas dos últimos tempos do Colom, da própria Argentina. A informação foi divulgada pelo empresário do Farias. O nome dele é Martins Sendô, que deu uma entrevista a uma rádio argentina nessa terça-feira e afirmou o seguinte, abre aspas, me ligaram da Europa e há alguns dias também me chamaram do Palmeiras, fecha aspas. O Facundo Farias é alvo de clubes da Argentina e de outros países desde o ano passado. O Boca Júnior chegou a fazer uma proposta oficial de 4 milhões de dólares por 50% dos direitos econômicos. 4 milhões de dólares hoje equivalem a mais ou menos 18 milhões e 600 mil reais. No ano passado, essa proposta foi recusada pelo Colom. Facundo Farias, que viveu em 2021 sua melhor temporada da carreira, foram 44 jogos, 9 gols e mais 7 assistências para um meio atacante, números bem interessantes. Na atual temporada, a situação não é tão boa. São 14 jogos e 3 gols marcados. O que chama atenção é que o Farias disputou 7 jogos como titular e outros 7 saindo do banco de reservas. O Palmeiras identificou nos últimos dias a necessidade de contratar mais do que o centroavante, que segue sendo a prioridade. Mas, por exemplo, o Anderson Barros e os dirigentes do Palmeiras em contato com a comissão técnica comandada pelo Abel Ferreira, perceberam que hoje não há no elenco um substituto à altura do Rafael Veiga. Se o Rafael for vendido, tiver problema, suspenso, machucado, não há uma reposição à altura. E o Facundo Farias chegaria com essa prerrogativa de ser preparado para substituir o Rafael Veiga, cara extremamente novo, com potencial de revenda futura em pouco tempo. Confesso que vi muito pouco a respeito do Facundo Farias. Se você tem uma opinião formada a respeito desse jogador, use espaço para comentários. Estou curioso para saber o que você pensa sobre ele. Bom, pessoal, eram todas essas as informações que eu queria dividir com vocês nessa quarta-feira. Quem curtiu o vídeo, deixa like. Se você ainda não se inscreveu, aperta esse botãozinho vermelho de inscrevas. A gente se vê mais tarde com outro vídeo e com o programa do Nicola que vai acontecer depois da rodada. Abraço, tchau! A gente se vê mais tarde com outro vídeo.